De segunda a sexta-feira, das dezoito às dezenove horas, Debate Esportivo, o programa de esportes mais completo das redes sociais, programa Debate Esportivo, entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha, a apresentação Beto Pompeia, acompanhe pela página Beto Pompeia no Facebook e também no canal do YouTube, o programa Debate Esportivo, o programa de todas as torcidas. Corinthians perde na estreia de Vanderlei e Xamburgo e o São Paulo, jogou mal e só empatou contra o Lima, Santos só pegou no final contra na Argentina, hoje tem Barcelona e Palmeiras, o nosso convidado de hoje é Daniel Moraes, jogador da equipe do PN Amigos, que vai falar da equipe que está em classificada para o mata-mata no campeonato de veterano 35 anos. Hoje é quarta-feira, dia 30 de maio, agora são seis horas mais 33 minutos, muito boa noite amigos torcedores, estamos começando mais um programa Debate Esportivo, programa Debate Esportivo, que tem o apoio do Cisema, Sindicato Servidores Municipais de Arassatuba e região, presidente Denilson Pichitelli, Ed Leite, produção audiovisual, propagandas, pode chamar de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo, Ed Leite Produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de quatro décadas, te atendendo ali na Cusílio Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços de Arassatuba e região. Alameda Tintas, fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, fica na rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, os melhores preços e também na facilidade nos pagamentos. A Real Bike fica na Avenida Mário Cobas, 2599, de frente à antiga Cobrak, e o telefone é 3621-1150. Bolsa de automóveis, venda e aluguel de carros. Fica na Avenida do Zaraçá, 1331, em Arassatuba, ali pertinho do pronto-socorro municipal. E o telefone é 3636-199783-1622. Um abraço para o meu amigo Barion. Bem, como já noticiamos durante todo o dia e também na abertura do programa? Hoje vamos bater um papo aqui com o Daniel, Daniel da Aipipi do Bem Amigos, que já está aqui no estúdio. Chega aí, Daniel, vamos bater um papo aí, né? Bater um papo aqui com o Daniel. E aí, Daniel, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Está aí, inclusive, o domingo definiu as oito equipes que vão agora mata-mata disputar aí, vamos para ver quem é que chega na final do campeonato de veterano de 35 anos. Antes de falar da equipe do Bem Amigos, que faz uma excelente campanha no campeonato, falar um pouquinho do Daniel nessa carreira, né? Futebolística, né? Daniel que jogou também há muito tempo, campeonato bom de bola, bom na escola, né, Daniel? Ô, Beto, boa noite, né? Primeiramente aí, obrigado pelo convite aí, está participando do seu programa aí. É, a gente começou aí nas escolinhas aí, né? Deraçatuba aí, comercial, América aí, disputando o campeonato bom de bola, bom na escola aí, Copa Ouro, Lifimar, né? Grande Lifimar aí, a gente disputou bastante campeonatos aí. É, e outra coisa também, você depois começou o campeonato Lifimar, né, Copa Ouro, campeonato que tem já mais de 25 anos, campeonato bom de bola, bom na escola, aí depois você aí já venceu a idade, aí começou a disputar aí nas equipes aí amadoras da cidade. Isso, né? A gente, antes eu tive a oportunidade de fazer alguns teses em alguns clubes, né? Ficou o Garça, Juventus, Ponte Preta, né? Cheguei a jogar na Ponte Preta, e aí eu consegui pausar em Dayatuba, profissionalizei lá, disputei o campeonato da B1, né? Quarta divisão do campeonato paulista, e aí eu tive uma lesão no joelho, né? Na época, e aí eu desanimei do futebol e vim embora para casa. Fiquei bastante tempo sem jogar bolas, né? Aí, depois de um tempo aí, eu recebi um convite aí do amigo meu aí para estar, do Diogo, né? Que é a enfermeira do Samu, para a gente estar jogando no time da Polipeça, né? Vim brincar de minicampo, eu nunca tinha jogado minicampo, né? Tinha jogado campão e futsal, né? E aí a gente foi jogar e gostei, cara. Peguei o gosto aí pelo minicampo aí, e daí então não parei mais, né? Estamos aí, insistindo aí. Quero dar um abraço para a Nara Pereira, o Carlos Federici, o Eder BR, o Prazer do Eder BR. Hoje tem rodada aí, né? Camisa 10, né? O Eder tem que rodar a camisa 10. O Paulo César, o Tato Alexandrino, o Cláudio Félix do Ribeira, daqui. Mas o Dani, a tua parada rodada de hoje do Camisa 10, porque tem um jogo, começa o primeiro jogo, marcado para as sete e meia daqui a pouco, porque tem uma rapaziada lá para o Camisa 10 assistir aí os jogos. Teremos o primeiro jogo, Dona Amélia e Náutico, e o segundo jogo, Árcelo e Borracharia, Dani. Portanto, tá aí dois jogão de bola hoje no Camisa 10. Primeiro jogo às 19h30, né? Sete e meia da noite, com 15 minutos de tolerância na Eder. Aí no segundo jogo, Árcelo e Borracharia. Então, vai lá no Camisa 10, vocês vão assistir dois jogão de bola aí no Camisa 10. E amanhã, vamos pensar em trás de um convidado aqui para participar do programa, um convidado de... Vamos ver a equipe. Vamos lá e ver com as equipes aí para ir trazer um representante que joga no Camisa 10. Mas, você vê, como você mesmo disse, né? Jogou profissional e, infelizmente, por causa de uma contusão, né? Teve que parar cedo, né? Mas você parou com 12 anos. Eu parei com 16 anos. 16 anos. 16 anos, profissionalizei. Estava começando no áudio. Largando, ser juvena, né? Juvenil. Estava dando uns tapinhas já no profissional e eu não consegui, não. Mas foi treinando, jogando? Foi jogando, foi jogando, jogando e eu rompi o menisco, né? Aí, eu tive que fazer uma artroscopia. Aí, eu descobri que não tinha cartilagem no joelho, né? E aí, eu não consegui mais jogar, né? Aí, depois, no Amador também, um dia eu também rompi de novo esse menisco aí. Aí, eu tive que tirar fora e... E aí, só o fortalecimento é para poder brincar. Inclusive, quando joga de domingo aí, na segunda-feira, terça aí... Já tem que tomar um remédio. Ah, se não fazer um gelo, coloca nem o pé no chão. Mas, com certeza, ficou bastante decepcionado. Uma frustração ser um garoto de 16 anos aí, descontando aí, com grandes possibilidades, né? De se dar bem no profissionalismo, e com 16 anos acaba machucando. Mas são coisas da vida, né? São coisas da vida. Deus sabe o que faz, né, Bé? Exatamente. Deus sabe o que faz. O que aconteceu? Aconteceu, é. Com certeza, o seu lugar deve ter ido o outro aí também, que deve estar fazendo um bom trabalho no futebol profissional. Com certeza. E no futebol profissional, como você disse, né? Jogar futebol de campo, né? Campão. Aí, depois, como você diz, recebeu o convite para jogar mini campo, né? Isso. Mini campo que você jogou no Polipestas, né? Joguei em Polipestas. Polipestas, né? Polipestas. Ficou quanto tempo lá no Polipestas? Ah, Polipestas. Joguei uns três anos lá, os meninos lá. Rodrigo, Diogo, Zazar, né? Meus grandes amigos ali, os meninos lá. Aí, da Polipestas, você acabou indo para quem? Aí, depois, eu fui... É, Polipestas, aí eu saí e fui jogar para o Santa Cruz. Joguei no Santa Cruz, né? Depois, aí, eu recebi o convite para jogar no Dona Amélia. Inclusive, joguei com o Claudinho aí, que tá aí, ó. Daqui a pouco, ele tá em campo lá no Camisa 10. Claudinho, você é fera, hein? Você joga muito, hein? Muito emocional esse menino aí. Diferenciado esse aí. E aí, jogamos junto no Dona Amélia. Aí, acabei saindo de lá. A gente mortou o time do Brahma, né? Mas acabou não dando certo o time do Brahma 35, porque o Brahma montou o 40. E aí, o 35 não deu certo. Foi onde eu recebi o convite para ir para o Bem Amigos. E aí, eu integrei com os meninos esse ano, lá nesse ano, no começo do ano agora, com o time do Bem Amigos. Certo. E, Bem Amigos, você também disputou para o Pan Amélia, né? Disputei, discutei também no retrasado, discutei também para o Pan Amélia. Aí, depois, surgiu o convite para você vir para o Bom Amigos. Isso. Bem Amigos agora esse semestre. E aí, nessa transação aí, rendeu bastante o salário aí? Você jogador de ponta, né? Essas transações assim, né? Os caras não gostam de falar. Não, eu vou pela amizade, Beto. Eu vou pela amizade. Eu, assim, não tenho nada contra os meninos que jogam o que ganha, né? E eles fazem por merecer, né? Eles merecem mesmo cada centavo aí que o pessoal paga para eles jogarem. Mas, no meu caso, aí, eu vou pela amizade aí, pelo amor e carinho que eu tenho pela equipe, todos da equipe aí. É verdade. Olha, meu amigo Sidney Gomes Luciano, assistindo o programa lá de Dourados, né? Mato Grosso do Sul. O Sidney, inclusive, foi profissional, jogou por várias equipes, até na Associação Esportiva Araçatuba, uma pessoa espetacular. Faz tempo que eu não vejo, só vejo ele publicando aí, né? Nas redes sociais aí, né, Sidney? Um abraço para você aí, que continua sempre nos prestigiando aí. Quando pintar aqui essa tuba, vamos nos encontrar, vamos bater um papo, jogar, conversar fora. E, é lógico, né? Vai poder demolhar o bico também, né? Então, está aí o Sidney, um abraço para você. Está aí, que continua sempre nos prestigiando. Está amanhã, Ana Silva, o Gilberto Luiz Rodrigues. Terezinha se conhece, né? Tô, Terezinha. Um grande abraço, Terezinha. Terezinha, Carneiro, Montovani. Um abraço, Miguel, para ela. Saudade. O Rafael do Jesus Lopes, o Irineu Nakamune, o pessoal já está ligadinho. Agora vocês estão aí, classificados, agora começam os mata-mata, agora a história é outra, né? Agora é outro campeonato. É, é outro campeonato. Inclusive, a última rodada, que definiu aí as oito equipes classificadas, vocês, acabou aí, vocês estavam na série B, né? Não, na série A mesmo. Na série A. Na série A? A gente estava no segundo, a nossa é o grupo B, né? Grupo B. Não, são do grupo B. É, mas... É, vocês estão na série A. Cadê? Vocês venceram a Atlanta por 5 a 2. Isso, a Atlanta lá, né? O campo deles, né? A Atlanta reunidas. 5 a 2. Isso. Agora, tanto na série A, o grupo A como no grupo B, definiu os oito. O grupo A está o Veda Industrial, Amigos do Arara, Sumaré, Alvorada, 40, Árcelon, São Bento, Dona Amélia e Prolar. No grupo B, Altec, Bem Amigos, Hora Velocínculo, Palmeirinha da Agua Limpa, Dionor, Uízo do Gólia, Atlanta, Pneu, Dois Irmãos. A equipe do Bem Amigos, realmente, principalmente nessa primeira fase, fez uma excelente campanha, né? Porque vocês terminaram em segundo lugar com o mesmo número de ponto primeiro que é a equipe do Altec, mas acabaram perdendo só o de gol. Só o de gol, Beto. Só o de gol. A gente acabou ficando em segundo lugar com eles aí. Fala um pouquinho dessa campanha aí na primeira fase, nessa primeira fase. Roberto, essa primeira fase nossa aí, né, cara? A gente, o time é bem focado, né? A gente com os pés no chão, é claro, né? Humildade sempre, respeitando os adversários, mas impondo nosso ritmo de jogo. Mesmo jogando dentro ou fora de casa, né? A gente, acho que fez um jogo só dentro de casa, e a gente jogou a maioria dos jogos tudo fora, né? E a gente conseguia impor nosso ritmo de jogo, né? Para a gente conquistar os três pontos. Então, a gente foi um jogo de cada vez. A gente não foi atropelando, colocando a carroça na fora dos bois, né? A gente foi um jogo de cada vez, né? Pensando sempre num próximo adversário, mas focado ali, naquele jogo ali. E aí, as coisas foram acontecendo, Beto. Foi acontecendo, a gente foi chegando, a gente foi vencendo, o time foi amadurecendo, foi encorpando, né? A equipe toda. E aí, a gente conseguiu fazer essa brilhante primeira fase aí, né? A gente teve, acho que, 11 jogos aí, nove vitórias e dois empates, né? Inclusive, os dois empates foram por 4x4, né? Um grande número de gol. Esse cara é invicto, então. Invicto. Eu acho que as equipes invictas, a gente e a Altec. E a Altec. E a Altec. Não foi o anel, né? É. Invicto. Agora, domingo, começa o Mata, né? Aí, agora é o Mata. Você perdeu, tchau, vai embora e bateu palmas, vamos continuar. Agora, você sabe que a Mata é complicada. Vamos supor, vocês aí, no caso de vocês, Altec, Industrial, bem amigos, que fizeram excelente campanha, que nem o Industrial ficou primeiro com 30, bem amigos, segundo com 30, também perdeu no saldo de gols. Você sabe que agora a história é outra, né? A história é outra. Porque aí vai depender muito da tranquilidade dos jogadores, realmente saber jogar em mata-mata, porque se não souber jogar em mata-mata, é complicado. Aquela equipe, você se julga inferior, que terminou lá embaixo, cresce. Cresce. Não, não existe. É outro campeonato. É tudo igual. E se faz um gol... Os caras fecham a casinha lá, aí é complicado. Fala para o mato, começa a jogar no chão. Dona Amélia é uma equipe que eu conheço muito bem, né? Os jogadores, por ter jogado lá, conheço. Cada um deles que estão lá, os outros que chegaram também agora. Então, assim, vai ser um jogo difícil, né? E espero aí que a gente esteja no bom dia, viu, Claudinho? Você está falando aí que a gente vai estar? Vai estar bem, viu? Vai estar 100%. O Claudinho é do Dona Amélia, né? O Claudinho é do Dona Amélia, o Claudinho é do Dona Amélia. É o pulmão do time lá, esse cara aí. Esse cara aí corre os 70 minutos, se deixar, joga mais 70. Então vai ter que marcar em cima. Não, esse aí é diferenciado. Não, pode deixar o dele, já está guardado. Vai ter que dar o cheiro para lá. Não, tem que dar uma chegadinha nele. Claudinho, eu esqueci o nome agora, ali da loja de imóveis, ali do lado da Rosa Filipe. Do lado da Rosa Filipe. Isso. Ele passa lá e está sempre cumprimentando. Isso. Agora, você ficou um tempo na equipe do Dona Amélia. Na equipe do Bem Amigos, você está aí, começou agora. Comecei agora. Agora, esse ano, esse semestre. E como é que é, agora, enfrentar os ex-companheiros que jogou em algum tempo, agora, você está do outro lado, como é que é enfrentar os ex-companheiros? É lei do ex, é lei do ex, passar em cima, não tem. Propelar, então? Propelar, propelar. Lógico, com todo o respeito, todo o respeito, a equipe do Dona Amélia, mas a gente está focado, a gente está com os pés no chão, né? A gente não escolhe o adversário para estar jogando, né? Nosso time aí, os meninos que vêm de fora aí, vêm de Jales, vêm de Dracena, vêm de Aliflama, os meninos que vêm, os meninos aí, vêm e realmente fazem a diferença dentro de campo, né? Todos que vêm aí, é, Duglinha, o Buiu, Carlin, Ursão, os meninos, tudo que vêm aí de fora, o Cezão, nosso grande goleiro, o Pelé, que é um monstro no gol, né, cara? Estaque, eu vou falar para vocês, aquele menino ali, eu acho que é, está que está com o campeonato, viu, Beto? É, né? É uma festa no gol, joga demais, passa uma confiança imensa para a gente que joga ali atrás, né? Então, assim, nosso time está focado, né? A gente tem o nosso objetivo, e a gente não pode deixar isso aí cair, né? O rendimento cair. Tem que manter a mesma pegada da primeira fase, porque agora não tem jogo de final, é uma final, né? É uma final. A gente vai entrar em campo considerando como se fosse uma final mesmo, né? É uma final de cada vez, né? E qual que é a sua posição? Atrás esquerda. Atrás esquerda, Mas aquele que apoia, ou só na hora que precisa? Não, agora eu vou apoiar, não, agora eu vou apoiar, agora eu vou apoiar bastante, né? Leva umas gols do zagueiro lá, Cezão, Juninho e Menino, volta, volta, tem que marcar. Então, assim, a gente tem que ajudar a marcar, mas a gente gosta de jogar um pouquinho com a bola no pé, né? Fez algum, fez gols aí no campeonato? Dois gols no campeonato. Fez dois gols? Inclusive os dois para o Atlântico. O Cristian Menezes está dizendo aqui, jogador caro, hein? É, o Cris. Abraço, Cris. Tudo de bom. Cris lá do Hilda, lá. É. É. Jogador caro. É. O Cris, se não é... O Cris é torcedor do Santa Cruz, lá do Ivan. É, o Santa Cruz, né? É. Mas ele... Não sei se você está jogando. O Cris não jogou, não. Não, o Cris é pé duro. Ah, não? O Cris não joga, não. Não joga. Só corneta. É só corneta. Gente boa, hein, parceiro, hein? Isso, cara é parceiro, hein? É, né? Ixi. É isso aí. Bem, deixa eu... Esse bate-papo nosso está legal, mas eu tenho que dar uma faturadinha aqui. Não. Vamos botar com o bate-papo, senão como é que fica... E o leite das crianças, o leite fica meio complicado, né? Replicar, venda e manutenção de ar-condicionado automotivo. Fica na Avenida Baguaçu, 2271, telefone 3608-2430, um abraço pro Josemar. Prometal Máquinas e Ferramenta, Rua América do Sul, 701, telefone 3301-8009. Marmoraria do Fico, do meu amigo Chicão, Avenida José Ferreira Batista, 2311, telefone 4141-3078. Depósito de Vida Aysen, Avenida Arthur Ferreira da Costa, 1164, no Tânia Andraus, telefone 99687-8999. Flash Energia Solar, Rua José Rezende Pinto, 229, no centro de Guararapes, telefone 99742-2476. Marcos Peças, Rua Porangaba, 480, telefone 359-3575. Lanzalemos Peças e Acessórios, novos para veículos automotivos. Rua Cossilio Almeida, 2999, no Jardim do Prago, telefone 33010286. AJD, Funilaria e Pinturas, Rua Tibirissá 752, telefone 3624-5516. Marmoraria NU, Rua Antônio Rosa Felipe, 1139, no bairro Universo, telefone 99629-8509. Romanos Casa de Carnes Petaria, Rua Porangaba, 550, telefone 3304-4507. Alta Elétrica do Marcos, grande marcão, hein? Olha, está lá especialista em partidos, alternador, instalação em geral. Rua dos Fundadores, 1732, telefone 3622-6442. 4622-6442. Técnico Car, qualidade e segurança. Rua José Bezerra de Lima, 813, telefone 3624-7380. Mosquitelas, rede de proteção contra mosquito. Avenida Ibirapuera, 835-835, no Palmeiras, telefone 99743-3193. Delíveres de bebidas em geral. Rua Tancredo Neves, 642, no Roseli, telefone 98813-2568. Pago a sumeivos, compra, vende, troca, financia, além de consignação. Telefone 362-10105. Wilson, Fred Wilson, roiano o esporte amador. Servivete, distribuidores de medicamento. HS Consórcio, uma empresa do grupo Erval. E Falcon, Consórcio Corretora Autorizada. Rua Presiliano, Pinto de Andrade, 1070 e Buritama, e 99776-5474, em Ibiri. Magnus Pipa, telefone 99816-4336. Soares Tabacaria, distribuidor, telefone 99676-6680. O jogo é... É mano de você, Jovem Bássaro? Mando nosso, nosso. E onde vai ser o jogo? Lá no campo da... do Show e o Velho, né? Ah, é do Show e o Velho. Isso, lá é o nosso mando de campo lá. Certo. Eduardo Câmara, a parada do Câmara, o Wilson Evangelista, Cristiano Mazarim, o pessoal está tudo aí, né, ligadinho aqui. Gilberto Giba. Cadê o Gilberto aqui? Debaixo, hein? Ah, o... É, o Gilberto Giba, o pai do Marquinhos. O pai do Marquinhos, é. É, parceiro. Agora ele é árvore de futsal. É árvore de futsal. É árvore de futsal. Você entende, hein? Você mostra aí, ó. O Gilberto Giba acompanhou a nossa trajetória comercial na América, né? O Marquinhos jogava, a gente jogava junto, né? O Marquinhos rolante, jogava muito. Mas no salão, o Marquinhos era goleiro. Goleiro, jogava no goleiro. O campeão em cima dele, ele jogava no Corintina, mandou o time no comercial, o time do Valmir. É. Eu, o Leonardo, o Daniel Mala, o Joãozinho, o Gé, pegamos o Corintina lá, metemos 15 neles lá dentro. Marquinhos no gol. Você me lembra disso aí? Ah, já. Mas o Marquinhos era um bom goleiro. Jogava muito? Vixe, fera. O campo eu não lembro, não. Mas o goleiro, pegava muito. O campo ele jogava de volante. Ah, já não. É que nem o... O amigo que era goleiro... Agora me dá um branco aqui. Agora se eu tentar lembrar o padre, o goleiro, também no futebol salão, e na futebol de campo ele era zagueiro. Era zagueiro. Olha que... Bem gordinho. Agora é o seguinte, agora a rapaziada tem que unir, está todo mundo presente. Não tem problema de jogador que foi expulso, contusão, o time está todo mundo completo para domingo. Está completo. O time está completo domingo para jogar. Pelé estava com algo de suspensão, voltou para voltar. Zezinho também. É porque essa fase zera os cartões. Zera os cartões. E aí a gente vai estar 100% lá. Os que estavam... Também estava machucando, estava machucado, estava se tratando também, já voltou também, 100%. Então a gente está a força total domingo aí. É porque domingo, vamos supor, vocês pegam a equipe... Dona Amélia, né? Dona Amélia que terminou aí na... Sétimo, né? Sétimo do outro grupo. Vocês passando, vamos supor, e vocês vão pegar o sexto. Não, não. Vocês passando... Porque vai eliminando. Vai eliminando. Se eu não estou enganado, Beto, pega o confronto do Sumaré e... Se eu não estou enganado, ainda não saiu, acho que ainda a pessoa da Liga não mandou ainda, eu acredito. Mas tem a sequência aí. Agora tem 16 equipes. Isso aí, a gente pega o confronto... Eu acho que vai pegar o confronto de Sumaré e... Quem que vai? Sumaré e mais... Quem que vai pegar? Sumaré e a Tô... Eu acho que é o vencedor desses dois aí. Se eu não estou enganado, Beto. É lógico, vocês estão aí, o sério candidato também é o título. Além de vocês, quem as equipes aí que você acha que também tem condição de chegar ao título de campeão? Beto, todas agora. Agora está aberto, né? Não tem favorito. Não tem favorito, Beto. Não adianta o cara falar Ah, classificamos em primeiro, estamos bem, vamos pegar o oitavo do lado de lá. É outro clima, é outra atmosfera. É outra competição, né? É outra competição. Só jogador, cara que é boleirão, que jogou. Todo time, não tem time bobo. Todo time vai ter só estratégia para jogar contra outra equipe. Todo mundo conhece os jogadores das outras equipes. Então, assim, só vai ter jogão. Só vai ter jogão. Não dá para falar que aquele time é o favorito ao título. e agora é outro campeonato. Agora zera tudo, né? Um abraço para o amigo Rodrigo Beis. Ô, Beis. Esse é monstro, hein? Esse é bom. Ô, Beis, futuro vereador, pô, geraça tudo. Esse cara aí merece oportunidade, hein? Esse cara aí é diferenciado pela comunidade. Parceiro meu, a gente tem uma parceria aí, ele faz as festas da criança do São José lá. A gente vai lá trabalhar lá para ele, lá de bombeiro lá. Um abraço, Beis. Tudo de bom, viu? Eu falei para ele, a comunidade tem que se conscientizar. Tem que se conscientizar e abraçar esse cara aí, viu? Tem que ter um representante lá. Tem, tem. Inclusive, Beis, estava assistindo o jogo de vocês lá domingo, né? Contra a equipe do Dora Amélia. Fez um golzinho domingo lá? Mas eu assisti só no primeiro tempo. Aí, quando eu vim embora, porque eu cheguei, vim aqui no campo aqui do antigo, o comercial aqui, para ver o jogo da molecada. Aí, foi 3x3, rapaz. E a equipe do Dora Amélia estava ganhando o jogo, rapaz. 3x3, viu o gol do mês por lá naquele jogo. É, o Arsenal é forte, o Arsenal é forte, o Arsenal é forte. Ainda mais dentro de casa. Dentro de casa, o cara lá, a torcida comparece lá, né? É verdade. Faz diferença, né? Faz diferença. Inclusive, os jogos de domingo, portanto, está aí, Veta Industrial, Pneu dos Irmãos, Amigos do Arara e Atlanta, Sumaré e Unísio do Goli, Alvarado 40 de Honor, Palmeirinho e Arço, Aura Velocimo de São Bento, Bem Amigos, Dona Amélia, Altec e Prolar. Agora, os times que não classificaram entre os oito, tem agora a Bezinha. A Bezinha, a Bezinha aí, tem a Bezinha. Então, na Bezinha, vão jogar Batista Veta e Penharol, Reis de Parachop, Vila São Paulo, número um, Grêmio e Porã, Regina e Monti Reis. Agora, no próximo domingo, não desse minuto, que é dia das manhã, não vai ter rodada. Mas, você já, é lógico, vai querer descansar na outra rodada, né? Sim. Vai querer continuar jogando. Com certeza, tem balada, tem que jogar. Leva a mãe para a beira de campo, né? Abraço também para o amigo Edil Silari, grande Silari, que é realmente grande árbitro. Pitou muito jogo nosso aí também, bode bola, bom na escola. A escola, continua pitando aí, um dos melhores árbitros até hoje, né? É, um dos melhores árbitros que a nossa turma já teve ele aí, um abraço para o Edil, que inclusive faz parte da diretoria lá do campeonato de pão de bola, mão na escola, dar e firmar. Está querendo parar, mas não consegue parar, sabe? Chega o final do ano, tem que ir para as copinhas lá, fica dois meses fora, apitando os jogos aí, né, Edil? mas um abraço. Agora, vamos supor, domingo agora tem rodada, Dia das Mães não tem, porque já estava, já programado, já fizeram o regulamento que o Dia das Mães não tem rodada, aí volta só no outro, no outro final de semana. Agora está aí, né, como você disse, joga vários jogadores de fora aí, né, e por isso que o time está aí. Esse é o poder do senhor que pega tudo, é da onde que ele é? Ele é aqui de Arassatuba. É aqui de Arassatuba, é aqui de Arassatuba. Pelé. Arassatuba, nosso time tem, tem eu aqui de Arassatuba, Pelé, Juninho de Itaveira, o Rafa, Rafael, quem mais? A gente tem pouco jogador aqui de Arassatuba, né, a maioria do, a base nossa, os meninos, tudo de fora, tudo de fora, o César, o Zezinho, os meninos, tudo de lá, né, uma despreocupação de jogador de fora é que de repente faltar, né, é mais fácil, não é, Beto, faltar aqui a da cidade do que os caras, os meninos gostam, os caras gostam daqui, os meninos gostam muito daqui, de jogar aqui, viu, é mais fácil não que a da cidade faltar do que eles, os caras vêm, os caras não faltam, não faltam, todo jogo os meninos vêm, os caras têm compromisso, os caras é focados, então assim, tudo caro de responsabilidade e assim, eles que praticamente aí que carregam o time, né, então assim, a gente vem pra compor, né, junto com eles aí, os meninos vêm de fora aí, vêm pra fortalecer mesmo aí. A Edson de Almeida, grande, Edson de Fumaça, grande Edson de Fumaça, também a Karine Vavá, Karine Vavá, o Vavá, é o Vavá, Karine Vavá, o Vavá, não é o que? Não, o Vavá que é do, 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 do Bom Sucesso? Então, então, eu queria ter que falar, não sei se é o Vavá que jogou um bom sucesso, até não sei se o Vavá está, se assinou para algum outro time, se o Bom Sucesso parece que, né, fechou as portas, né, não sei se, se tinha até um grupo muito bom com o Bom Sucesso, né, e acabou aí, né, parece que deu uma parada aí, quem sabe eles voltam aí, no segundo semestre, ou no ano que vem, mas o Daniel, você é corintiano, sofredor igual eu, e vamos falar do Corinthians, né, meu diretor, o Corinthians que ontem acabou aí, perdendo aí na estreia, do Vanderlei de Xamburgo, e a coisa ficou meio complicada para o Corinthians em termos de libertadores, né, aí no Xamburgo, que inclusive começou aí, sua terceira passagem pelo Corinthians, e com derrota, né, e cumpriu com a situação do Timão, na Conembol, é, libertadores, o time estava perdendo por 2x1, e depois levou o terceiro gol, mas depois foi anulado, em questão de impedimento, mas o Corinthians, até que realmente, foi um time bastante competitivo, né, teve chance de gols, duas bolas na trave, mas realmente, o deverente do Vale, que inclusive, ganhou, ultimamente, ganhado o time brasileiro, e não se intimidou, com mais de 40 mil torcedores, na Neo Química Arena, e acabou vencendo o jogo por 2x1, tá aí o Corinthians saiu, 0x0, pois o Roger Guedes, empatou o jogo, também só está dando o Roger Guedes, esse time aí, porque o Yuri, não sei quantos jogos, não faz, o Roger Guedes, principal clube, né, e depois também, o Maico também, deu uma pisada na bola ontem, e não sei o que passou pela cabeça dele, depois até os depoimentos dele, as entrevistas, até está, chegou até a chorar, né, porque ele é corintiano, ele nasceu no terrão do Corinthians, né, e realmente ele pediu desculpa para a nação corintiana, agora ficou meio complicado, porque o Corinthians agora, né, está aí com essa derrota, 3 pontos, está em terceiro lugar do grupo E, né, e já está aí o argentino Júnior, lidera com 7 pontos, e o Dependente Del Valle, ele está com 6 pontos, está sofrendo, meia complicado para o Corinthians, e o Corinthians esteve aí, né, o Vanderlei Schamburgo, né, que inclusive o Maico não vinha nem jogando, né, ele acabou colocando o Maico e o Fausto Vera, né, e o time realmente poderia, ter mostrado muito mais futebol, e acabou não mostrando, agora está aí, como já disse, o Maico chorou, ficou, né, decepcionado, quase 40 mil, 39 mil, 860 pagantes, né, o público, 39 mil, 984, uma renda de 2 milhões, 652 mil, 428 reais e 40 centavos, né, e eu fico invocado com esses centavos que dá, o valor é redondo, o valor é redondo, né, o que dá centavos, o que dá centavos, o que dá centavos, inclusive o jogo foi meio complicado, o Pastor teve a verda, nem teve fechado, por isso, eu acompanhei pelo YouTube, né, pelo YouTube, e realmente, essa derrota complicou o nosso time. Pesou, complicou, vai reverter a situação aí agora. É, complicou, agora está aí, o Corinthians agora, é, os próximos, volta a jogar só na próxima segunda-feira, quando recebe o Fortaleza aí, né, pelo campeonato brasileiro, Fortaleza está fazendo uma boa campanha também aí, mas vamos ver se é a hora que volta a jogar só na segunda-feira, jogou ontem, tem quinta, não, hoje, né, deve ter voltado só o treino, temos por quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias praticamente, para o fechamburgo aí, realmente, treinar a equipe aí, impor um esquema tático para ver, chega de, chega de sofrimento, né, chega, não, dá um gostinho para nós, não, e outra coisa, é a gozação, né, não, todo mundo gosta, né, tirar uma casquinha, mas o gostoso do futebol, é isso aí, né, a resenha, né, não, o futebol é isso daí, você brincar com, brincar com, é que nem o jogo, você vai jogar no domingo, mas o gostoso é depois do jogo, depois do jogo, é a resenha, é a resenha, tem que ter, tem que ter, as mulheres cabradas, a minha já sabe, já, eu pego uma varada durante a semana, já, porque aí, vou te contar, aí, na resenha, aí você vê cara virar craque, vixe, aí todo mundo jogou, todo mundo chutou, todo mundo fez, é brincadeira, mas falamos do Corinthians, falamos do São Paulo, né, o Paulo Vó só empatou com a equipe do Colino, hein, é, tricolor paulista, mas está aí, parte de 1x0, o jogo foi lá na Colômbia, né, deixou de ser um bom resultado para a equipe de São Paulo, e agora sob o comando do técnico, o novo técnico do Corinthians, olha, ele deu um branco do técnico, né, rapaz, xemburgo? não, 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 São Paulo, olha, rapaz, e ele está aí realmente sem perder num jogo, três jogos, sem perder nenhum jogo aí, e o São Paulo acabou aí buscando empate 0x0, inclusive, poderia até ter conseguido um resultado melhor, Tomou o gol aos 37 minutos No segundo tempo E acabou Deixando de somar Três pontinhas Para a equipe do tricolor Mas tá bom, próximo jogo Do São Paulo é domingo às 4 da tarde Contra o Inter de Fortalec No Burumbi Pelo campeonato Dorival Dorival A idade vai chegando Não é normal E tá aí então São Paulo O time tá invicto O Dorival Júnior Agora não perdeu Eu conheci os jogadores Inclusive o Dorival E ele jogou aqui na Aracatuba Dorival jogou Jogou aqui A oportunidade de conversar com ele Aqui no Aracatuba, já no meio de campo Volante E se não Além de ser um bom jogador E uma excelente pessoa Paz educado Gente boa mesmo E vamos falar do Santinho Do meu diretor Gabriel Tá triste Tinha que quando o Santos O clássico perdeu Ele vai dormir Pai, não pode ser assim Tem que ser fiel Tem que ser fiel Tem que ser fiel Sofrer até o fim Porque a torcida é jovem Eles gostam de ser Então é Porque a torcida Não Porque a maior parte Da torcida do Santos É um pessoal Não aguenta ficar até tarde Segundo tempo Dorme Dorme A gente te perde Começa às nove e meia Muito tarde Pô, você tá no dueta Todo mundo colocando o pijão Esse frio ainda Mas vamos falar do Santos aqui Um enredo de perder Chances importantes Bobear em momentos Excesivos Atrapalhou mais uma vez O Santos Inclusive teve Grande oportunidade Mas perdeu o gol E tá aí E acabou Perdendo por um a zero Mas o técnico Dario Helmut Que gostou Desempenho da equipe Foi bem E faltou Ter melhor sorte Na finalização E por isso acabou conseguindo Um empate Fora de casa Zero a zero E realmente não deixou de ser O mau resultado Mas o Santos precisa melhorar Principalmente Subir de campo Para frente E se não Fica meio complicado É reagir Precisa reagir É reagir Porque o time realmente Não tem agradado Principalmente Quando tem esses jogos Dentro de casa A torcida tem prestigiado Mas o time Não tem correspondido A próximo jogo Pela sul americana O Santos vai enfrentar O Altax Italiano No Chile No dia 25 Pelo Campeonato Brasileirão Joga sábado Às quatro da tarde Em Belo Horizonte Contra A equipe Do Cruzeiro Parada também Complicada Mas hoje tem Palmeiras Palmeiras e Barcelona Mas naquele Barcelona Não, não No dia C Aí você quer Naquele Barcelona não É que o Palmeiras Inclusive Estava esperando no Mundial É Ainda bem Se o Palmeiras Pegou o Chelsea Dejeitar agora Não É Agora Parece que o pessoal Pipoca no Mundial Não Chega lá O Barcelona De Guayaquil Palmeiras Entra em campo Daqui a pouquinho Às nove e meia da noite No estádio Monumental De Guayaquil Lá no Equador É jogo Pela terceira rodada Do grupo Da Libertadores Esse jogo Vai ser transmitido Ao vivo Pela Globo O Globo Transmite esse jogo Ao vivo E está aí então O Palmeiras Vamos ver como é que vai Jogar o time do Palmeiras Do Abel Vai Everton Mike Gustavo Gomes Murilo E Piqueires Zé Rafael Gabriel Menino Rafael Veiga Arthur Dudu E Rony É o time Do Palmeiras Para esse jogo Daqui a pouco Se você for analisar O jogo O Palmeiras é o seguinte Você fala que é aquele time Macho Que joga bonito Isso Mas é time de operário É um intenso É um time intenso Intensidade Do começo ao fim É uma pegada É uma pegada É uma pegada Pode estar perdendo E aí substitui o jogador O que entra Corre mais do que estava Mantém Mantém o mesmo padrão E até A velocidade Até a velocidade aumenta A intensidade aumenta A intensidade Eu me lembro do Corinthians Há alguns anos atrás Era assim Nossa Nossa senhora Mas hoje Tão uma galinha morta Que de repente Uma lacra Pelo amor de Deus Mas é um bom jogo Para a gente assistir hoje Pela Globo Palmeiras Contra a equipe Do Barcelona Torcedor do Palmeiras Está acreditando Em mais Uma vitória Da equipe Alviver Tá então Donel Deixa eu ver Mais alguma coisa Aqui É só isso daqui Não é meu diretor Só isso daí Só Com esse Tem mais gente Aqui Que está dando Está dando ibope Hoje Olha o Zago Aí O Zago Parceto O Wilson Douglas É O Zago É a equipe de bombeiros É a equipe de bombeiros É a equipe de bombeiros Quem que você falou aqui Os V Jéssica V Ah Jéssica V É o V É o V Jogador É o V É o V Jogador do time de vocês Não Ele joga Eu acho que o V Não sei se ele está jogando 35 É né Ele estava Jogando É Ele estava Jogando No time São Rafael Do Sanders Depois O O O O O O O O Tato O Tato Alexandrino É Zagueirar Joga com nós lá O Tato Tato né É Ele está sempre aí Sempre acompanhando O programa Porque realmente Muitas pessoas Participam aqui Pelo nome E tem apelido E a gente não sabe Não sabe quem é Não sabe quem que é Paulo César também Está aqui Boa noite para você também Paulo César Carlinho Carlos Federico Esse aí é Esse aí é Jogador nosso Tacante nosso lá Carlinho Mostro Tacante nosso lá É o que falando Também para você também Viu Paulo César Uma boa noite aí Com Deus Ter sua família Deixa eu ver Ah Claudinho O pessoal vai Vai todo mundo Participando Entrando aqui E acompanhando O programa De base esportivo Então tá aí Então domingo Vocês pegam Dona Amélia O ex-time Lei do ex né Tem que Passar em cima dos caras Como diz Com todo respeito Com todo respeito Com todo respeito Com todo respeito Vai despachar o Dona Amélia Não vai ter a chefe Dessa vez Futebol É Futebol De repente Acho que tem a confiança A gente tem que ter Futebol é confiança Se o cara tiver confiança O cara não acerta um passe E o Dona Amélia Fez um bom jogo No mim Fez Tem jogão 3x3 É O seu primeiro dia Fez um bom jogo E o técnico O Ayres Que é o técnico O Ayres É O que jogou profissional Jogou profissional E os jogadores Agora Aquele empate Lá no Jogé Contra aqui Do Ars Não é qualquer time não Vem animado Vem animado Vem animado Vem animado Como é o mesmo técnico de vocês? O nosso é o Dudu 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 Vai receber o contrato Da rapaziada Vai derrubar Vai cair todo mundo Vai perder um salário Gordo Agora Se receber o contrato Pessoal O Deixa eu ver aqui Nivaldo Souza Um abraço Para o meu amigo Nivaldo O Diogo O Diogo Canezin Que é o Diogo do Samu Nivaldo No Polipécia Nivaldo está assistindo Lá de Foz do Iguaçu Um abraço Foz do Iguaçu O Diogo Ah, o Diogo É da Polipécia A gente tem um projeto Que eu comentei com você Huberto De estar colocando Colocando o bombeiro Colocando o socorrista Na beira dos campos Os gramados Eu acho que é uma boa ideia Eu acho que Essa ideia Realmente tem que madurecer Sentar com os dirigentes O pessoal da liga Da liga Os clubes Está entendendo? Até eu vou mais além Até com apoio Da Secretaria de Esportes Sim A gente se disponibilizou Na época Eu e o Diogo A gente fez o projeto Junto Até inclusive O Ivan Que é de Santa Cruz Também Deu um apoio muito grande Que ele queria colocar no livro Colocar bombeiro civil Colocar socorrista Na beira dos gramados Porque a gente não sabe Que pode acontecer alguma coisa É verdade É um pai de família No lazer lá No final de semana Pode acontecer alguma coisa E não tem ninguém ali Para fazer um atendimento É verdade Luiz Natividade O pronome não Luiz Natividade Mas deve ser um Que prestigia Aqui o nosso programa Daniel Eu quero agradecer muito Sua participação Aqui no nosso programa Foi um prazer Ter você aqui E com certeza Esse é o primeiro De muitos Que a gente vai Bater um papo Porque depois Tem o segundo semestre Nós temos o campeonato Até o final do ano E Infelizmente Domingo Não vou acompanhar Um jogo de vocês Tá entendendo É complicado Essa fase Só jogos bons Só jogão Só jogão Só jogão E a gente também Já estamos acertando Uma transmissão Para o jogo de domingo Mas esperamos Transmitir um jogo Em vocês Quem sabe Na final Se Deus quiser A gente vai estar Na final E você vai estar Junto com a gente Obrigado Também Pelo convite A gente participar Do seu programa Um programa Que tem Bastante audiência Todo mundo gosta De você Você continue Sendo essa pessoa Maravilhosa Pessoa humilde Que onde você chega Você é bem visto Então a gente Estamos aí Manda um abraço Para o meu grande amigo Daniel Do Guina Guina Do Toyota Isso mostra Vê Tem que vai jogar No livro Esse aí Tá bem de abacaxi Pô Guina é fera É verdade Inclusive Tem o Xampu Xampu Esse xampu É lá do Xampu de Santa Cruz Xampu salgadão É Esse é fera Esse é monstro É Xampu Ah xampu Até eu peço Para esse pessoal Que sempre Tem nos prestigiado Se inscreve No nosso Youtube Entra lá Levar esportivo Beto Pompeia Toca o sininho Entra no nosso Youtube Se inscreve no nosso Youtube Porque você tem a oportunidade De acompanhar O nosso programa No Youtube A gente faz no Facebook E depois a gente joga no Youtube Porque a gente tem Um número de inscritos Que está chegando perto Então colabora conosco Escreva no nosso Youtube Debate Esportivo Beto Pompeia Um abraço Um abraço Um abraço Para a rapaziada Para todos os jogadores Comissão técnica Obrigado Que vocês possam fazer Um bom jogo domingo Obrigado Beto Beleza Então está aí A entrevista de hoje Foi Portanto está aí O Daniel Da equipe Do Bem Amigos Bem Vocês já eram conosco Agora Muito obrigado Boa noite a todos E até amanhã Se Deus quiser E ele quer com certeza Eu e o Gabriel Almeida Bernard Estaremos aqui de volta Às seis e meia da tarde Com mais um programa Debate Esportivo Tchau pessoal Fica com Deus E até amanhã Tchau